Fala, droizada, beleza? Estamos aí no servidor NGG Life, mais um videozão aí com o fuscão, tá ligado? Fuscão sinistro, dá até pra ver o pezinho lá dentro, ó. Tem até uma viatura ali, ó, perto da favela. Eu vou gravar de novo, cara, o videozinho da favela, porque o último que eu fiz, ele ficou meio escuro, né? Meio escuro o caralho, ficou escuro pra porra. Só fui ver depois, quando eu aprendi tudo lá. Deixa eu botar a primeira pessoa aqui, se liga. O fuscão tá sinistro, ó. Foi bem feitinho aqui por dentro, hein? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali a favela. Talvez o próximo video, se eu não me engano, já vai ser de eu comprando a casa aqui na favela, cara. Eu não sei ainda qual casa, porque no momento ainda não dá pra comprar, no momento que eu estou gravando o video. Mas provavelmente o próximo já vai ser comprando a casa. Tá, aqui é o início da favela e já tem um policial correndo. Não faço a mínima ideia, por quê? Aí já puxou a arma. Deixa quieto. Essas casas, se eu não me engano, essas casas laranja, vermelha, acho que vai dar pra comprar, cara. Deixa eu subir aqui de ladinho, né? Vai ter que subir de lado aqui, senão já era o fuscão, né? Tá. Aqui é o início da favela, beleza? Ah, e antes, cara. Primeiro link da descrição aí, ó. Dá uma olhadinha aí. Primeiro link da descrição. É um canal secundário que eu fiz só pra fazer live, cara. Então você que fica pedindo live, 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 tá aí, ó. Na descrição do vídeo, primeiro link. É só clicar e se inscrever e clicar no sininho. Porque assim que eu começar a live já chega pra você, beleza? Sei que vocês estão querendo que eu faça live, mas eu não vou fazer nesse canal aqui. Porque vai ficar muito misturado live com os videozinhos. Então eu fiz um canal separado só pra live. Aí assim que eu conseguir... Assim que eu começar a live vai chegar a notificação pra você. Mas você tem que se inscrever lá no canal, beleza? Então não esquece não. Clica logo no link aí embaixo. E se inscreve já lá no canal. Beleza. Aqui a gente já viu ali que ali não tem saída, né? Aqui, olha. Acho que agora a hora do servidor é sete horas da manhã, cara. Por isso que não tá indo solzão aqui. Mas dá pra ver agora, né? Tá. Vamos por aqui. Vamos subir aqui e a gente dá a volta. Ali é a pizzaria, né? Ali na direita. Tá, agora vamos subindo aqui. Aqui tem algumas casas. Essas casas aqui que tá do lado, que não vai dar pra comprar. Só cenário mesmo. Vamos subir aqui. O cachorrinho dá uma latida. Cara, tá muito foda essa favela. Na moral, velho. Se fuder, cara. Passa a ruazinha. Eu ainda não sei ainda qual casa eu vou comprar, cara. Se eu não vou comprar aqui ou se eu vou comprar lá pra cima as casas. Já deixa aí na descrição do vídeo aí, cara. Vai que dá tempo. Eu acho que não vai dar tempo, não. Acho que eu já vou ter comprado quando esse vídeo já sair, cara. Mas, deixa aí. Vou comprar a casa aqui em cima ou lá embaixo. Ah, aqui em cima ou lá embaixo. Aqui embaixo ou lá em cima. Caralho, tem uns policiais ali, velho. Nossa, olha a buzina que eu coloquei, cara. O negócio é chato demais, filho. Chegar perto do cara e ficar fazendo isso aqui. Aqui é o bar do Piauí. Aqui é o barzinho onde você pode ficar aqui, dando uma bebida. Fazer uma bebidinha. Uma comidinha. Tem de tudo aí. Aqui tem a faixinha de pedestre. Beleza. Agora tá dando pra ver direito, né? Favela, pá. Lá pra cima. Ainda vou lá em cima lá mostrar mais um pouco. A escadinha aqui tá meio bugadinha ali, né? Parece uma textura, mas... Essa casa tá meio flutuando. Isso tudo pode ser consertado já, praticamente. Deve tá já consertado. Caralho, olha só, velho. A pessoa, será que tem como botar esse carro aqui dentro já? Acho que não tem como ainda não, ó. Mas se der pra guardar o carro assim, vai ser foda, hein? Ó, esse fuscão tá foda demais, filho. Olha isso. Essa rodinha, ó. E aqui já tá... Ixi, esse aqui já é maiorzinho, velho. E aí, caralho. Eu vi que muitos gostaram de primeira pessoa, alguns não gostou de primeira pessoa. Eu vou tentar ficar mesclando, cara. De vez em quando eu boto primeira pessoa. Depois eu boto segunda. Segunda não, terceira pessoa. Tá, aqui a gente já dá uma volta. Agora a gente vai ter que subir a escada, né? Vamos subir a escada, que eu já esqueci. É, tem duas, né? Tem aqui e tem ali. Vamos por aqui. Vamos subir essa escada aqui. E aí a gente já deixa o... O nosso fusqueta aqui quietinho, cara. Vou botar aqui veículo, trancar. Bora lá. Vamos subir essa escadaria do caralho aqui, velho. Ele é pequeno não a escadaria, velho. Olha só. Tem que subir. Comprar uma casinha aqui nessa escadaria também vai ser foda. Mas acho que eu tô vendo que não tem nenhuma casinha com porta direto pra escada. Então acho que não vai dar pra comprar, não. Vamos subir aqui. Aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Virar a esquerdinha. Aqui a gente dá uma visão boa, né? Lá da... Deixa eu pegar a primeira pessoa. Lá da favela. A favelinha tá grande, cara. Se liga. Vamos subir aqui agora. Esse vídeo vai ter muita ação não. Eu espero que não. Eu só tô aqui pra mostrar a favela aqui. E aquele fusquinha, né? É porque aquele vídeo que eu mostrei pra vocês da favela... Tava muito escuro. E aqui tá amanhecendo. Então já dá pra ver melhor. Ó. Aqui de cima tem uma visão muito boa. Cair. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui, hein? Quem é que tá aqui, Fih? Ó, isso aqui é anti-RP. Mas eu só vou ver quem é que tá aqui, cara. Você não pode... Ah, lá embaixo, né? Aqui não. É que você não pode ir pelas essas estrelinhas, esses pontinhos, tá ligado? Você tem que ver a pessoa pra poder, tipo... Dá pra entender, né? Não dá pra você ver alguém por trás da parede. Mas é por causa dessa estrelinha idiota aí que... Já deveria ter tirado, mas eu não sei porquê tá indo. Aqui você pega o emprego de traficante. Eu já vou ficar civil de novo. Pra parar de ficar aparecendo. Porque eu tô sem... Droga pra entregar. Então ficou como se viu aqui. E aqui é chefe do tráfico ainda, mas ninguém sabe como é que funciona, tá ligado? É chefe do tráfico. Parece que os caras tão se organizando pra ir lá na quadra. É lá na quadra, hein? Na quadrilha, ó. Esses caras que vão lá na quadra. Deixa eu só terminar de ver aqui de cima. Ó, já tem um ali embaixo. Provavelmente é o Bob. Aí, chegamos aqui na fosquita. Estrancar esse carro. Vamos dar uma passada lá na quadra. Agora o solzinho tá pegando, hein? Agora sim, ó. Dá uma olhada como é que fica o bichinho no sol. Vamos dar uma passada lá na quadra. Vamos ver se tem alguém lá. Aí a gente já acaba o vídeo. Já deu pra mostrar bem a favela aí. Lembrando, se você quer ver live, o canal está na descrição do vídeo. É só se inscrever aí. É o primeiro link aí do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho lá. E aí sim você vai ter live no canal, beleza? Olha quem é esse bicho aqui. E aí, tio? Tá caindo carona aí? Nossa, tá foda esse negócio de crachar aí. Você quer ir lá na garagem? Por favor. Tá me ouvindo aí agora? Sim, agora eu tô. Agora eu tô, carona e hoje. Entra aí, entra aí, entra aí. Será que cabe todo mundo, hein? Cabe não, só cabe dois. Leve ele lá, Tonhão. Depois você me busca aqui. Beleza, véi. Deixa eu ir lá. Porra, acabei virando um taxista aqui, cara. Os caras deram uma crachada até que levar eles a ver. Nossa, eu dei crachar, mano. É foda, cara. É difícil eu crachar, cara. Fica na hora que deu aquela treta lá. Ah. Perdi até o dinheiro que tava no banco. Mas daqui é esse crash lá, aqueles bug dois lá. Tá louco. Lá na garagem da polícia ou a garagem próxima aqui? Beleza, marque aí pra mim. Marquei, marquei ali. Eita. Consegue sair? Alguém, alguém pegou ela lá em cima e desceu com ela e abandonou ela aqui, véi. Tenta pegar, vê se ela tá funcionando, né? Tá vendo aí, cara? Ajudei um policial ali, viu? O policial pediu ajuda e deu uma carolinha, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se lá no canal pra... Se você quiser ver live, né? É só pra live lá, cara. Os vídeos aqui vão continuar normal. Tentar trazer todos os dias um vídeo aqui de GTA. Mas se você tá querendo ver live no canal, o link tá aí na descrição, o primeiro link da descrição. Então, valeu e falou! Boa! Vamos lá.